Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Um dos três cães da casa, um Rottweiler, avançou no menino Rafael de apenas dois anos. O animal estava preso no pátio. Ele não escutou nada, ele estava tomando banho com a porta fechada, a criança saiu, então ele relata que ele não escutou em momento algum. Ele se vestiu dentro do banho, saiu para encontrar a criança que ele tinha deixado deitada, brincando aqui no sofá da sala, e não encontrou mais o bebê. Depois ele foi encontrar só ali no quintal. Eram três cães, mas apenas um deles era um cão bravo, considerado bravo pela família. Esse cão foi o que possivelmente atacou a criança. Esse cão estava preso numa coleira e ficava preso, porém a criança provavelmente abriu a porta de trás, estava só encostada. Então a criança puxou a porta de trás, desceu até o pátio e o cão acabou atacando essa criança. A criança gostava muito de cachorro, então ela já tinha o costume de brincar com os cães, deve ter se aproximado. E ali ela foi atacada. O pai desesperado, estava falando em tirar a vida, porque ele... Cadê o Rottweiler? Só vi um vira-latão gigante ali. Então, como vocês puderam ver, esse vídeo se trata de um ataque de um cão a uma criança, por conta de falta de supervisão dos pais, ok? E também falta de cuidado, sabendo que tem um cão agressivo em casa. O cão, por mais agressivo e descontrolado que ele seja, ele pode se tornar sociável e controlado através de um adestramento. E mesmo assim, nunca se pode deixar uma criança pequena com um cão potente, sem a supervisão. Se vocês repararem, no começo do vídeo, o pai estava chorando e xingando o cachorro, falando e tal. Claro, o cara está passando por uma situação ali que ninguém nunca quer passar na vida. É uma perda lastimável, entendeu? Só que o que acontece? Não é culpa do cachorro, entendeu? Sempre quando acontece um acidente, o que as pessoas mais querem fazer é procurar culpados, né? Procurar culpados. Todo mundo é culpado, menos ela mesmo. E, infelizmente, os maiores culpados desse caso foram os pais, por conta de falta de supervisão. O pai foi no banheiro tomar banho, fechou a porta, deixou o filho sozinho na casa, provavelmente a porta aberta do quintal, porque se a porta estivesse fechada e trancada, a criança não tinha saído. E o cão bravo, acessível à criança. Quem tem cão agressivo, quem tem cão descontrolado com criança em casa, deve deixar o seu cão em um canil fechado, sem a criança ter o mínimo de acesso a esse cão, exatamente por esse tipo de situação. E muito menos descuidar desse jeito, deixar a criança sozinha, com a porta aberta, com acesso ao quintal, ao cão bravo. Por que que o cão, mesmo sendo agressivo, mesmo sendo descontrolado, não ataca os donos, em muitos casos, mas estranham e atacam crianças? Porque o que acontece? Os cães, eles enxergam o dono dele, os adultos, como seres acima dele. Enxergam o dono como líder dele. Porém, crianças pequenas, eles não reconhecem elas como pessoas. Eles enxergam as crianças abaixo deles, como algum outro animal, alguma coisa assim, mas não reconhecem como pessoas. Então, quando uma criança pequena se aproxima deles, eles vão ter aquela reação de alerta, porque para ele é algum animal desconhecido, que está chegando perto dele, ele não sabe se o animal vai atacar ele, não sabe o que o animal vai fazer. Então, ele entra em alerta, em defesa. Qualquer movimento da criança, algum lugar que a criança toque do cachorro, ele pode atacar esse ataque, essa correção para uma criança pequena, muitas vezes é fatal. E outra coisa, vocês viram como a mídia é? Falou no começo do vídeo. Ataque do cão Rottweiler. Alguém viu algum Rottweiler no vídeo? Eu só vi um vira-latão ali no vídeo, que não tinha 1% de Rottweiler. A mídia é assim, o cachorro tem a cor de uma raça, eles afirmam com 100% de certeza que é aquela raça. Eles fazem questão de incriminar raças. Eles não fazem assim, um ataque de cachorro, cachorro de raça indeterminada, cachorro mestiço. Não, a mídia gosta de afirmar com 100% de certeza e todas as palavras que é de determinada raça. E quando acontece algo assim, por conta de descuido, não adianta xingar, não adianta querer se matar, não adianta querer matar o cachorro, que isso aí não vai adiantar. As pessoas têm que se prevenir e enxergar o possível problema antes dele acontecer e não depois que aconteceu. Mas de qualquer forma, eu gostaria de deixar aí meus sentimentos para o pai e pela família, porque independente da situação, ninguém nunca na vida quer e nem imagina passar por uma situação dessas.